Eu fui ao garim e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arranjei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te peço, meu amor Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te peço, meu amor Lady Anne, eu te peço, meu amor Lady Anne, eu te peço pra você voltar Mas volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Mas volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Lady Anne, eu te peço, meu amor Lady Anne, eu te peço, meu amor Certificacion �